Eu não reclamo da minha experiência fora daqui, não, mas quem está convivendo com esse ambiente e vai para outros lugares, falar o que a gente fala, é absolutamente impossível. Exigir o que a gente exige, solicitar o que se solicita e ter um relacionamento como nós construímos dentro da sala de aula é uma coisa que eu acho muito, muito diferente, pelo menos na experiência que eu tive, que foram experiências boas, mas as amizades que eu construí aqui com os meus alunos, a relação que eu tenho com os meus alunos aqui na ECA, eu não consegui construir em outros lugares. O que eu acho que faz a diferença é que hoje você é aluno, mas amanhã você pode ser professor daqui a 10 anos, porque eu fui aluna de muitos dos meus colegas hoje. A melhor coisa da ECA são vocês. A melhor coisa da ECA é chegar março e poder entrar na sala de aula com aqueles meninos, com aquele olho brilhando, eu passei no vestibular e agora eu estou dando um rumo para a minha vida e o que essa mulher tem para falar para mim. Então é um desafio isso, é uma responsabilidade, eu fico com medo. todo começo de ano, eu fico, meu Deus, como é que vai ser esse ano? Será que vou dar conta? E eu tenho muito prazer em dar aula, eu gosto muito de dar aula. Eu digo que é o momento mais divertido, é a coisa mais interessante. E os alunos são muito bons, porque eles passaram pelo vestibular, pelo vestibular mais concorrido do país. E eles estão aqui com toda a vontade do mundo e querendo saber quais são os novos desafios que eles têm. Então, quer dizer, quando eu digo para outros colegas de outras escolas que os alunos fazem uma monografia com base de pesquisa de campo, de leitura, no final do primeiro semestre, eles não acreditam. Eles não acreditam, você é louca, não sou eu, isso foi criado por mim, isso é uma tradição da escola. Eles fazem há muitos anos e todas as gerações fizeram. O interessante é que ao longo do semestre os alunos vão se descobrindo. Isso é o mais bonito. Porque depois que eu leio na primeira aula o programa, o pessoal sai assim, meu Deus, essa mulher vai matar a gente. Depois dos primeiros textos, os dois primeiros textos, eles... Eu sou boa, eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo. Tem aluno que vem, professora, por favor, a gente pode conversar? Claro, vamos lá na minha sala, a gente conversa, aí ele sai com outra cara, né? Depois, quando começa o trabalho em grupo, começa uma etapa que é, assim, descobrir o que é o trabalho em equipe. E o trabalho duro, porque tem muito trabalho, né? E tem responsabilidade. Então, começa... as turmas vão fazendo as amizades, enfim. E quando termina a monografia, quando termina a pesquisa, Todo mundo está feliz, está cansado, querendo me matar, mas está todo mundo feliz, porque descobriu coisas, aprendeu coisas. E aprender é um verbo muito complicado. E ensinar é um verbo muito complicado. Ninguém ensina ninguém. Você aprende. E você aprende com a ajuda de outros, é claro, que vão te abrindo caminhos, mas aprender é parte da sua própria experiência. Então, eu acho que o aluno é tudo de bom. Um aluno aqui, eu fico muito feliz quando os alunos me falam, bom dia, professora, não é? Quando me encontram, me beijam, eu fico, assim, muito gratificada, porque eu falo, puxa, embora eu tenha tantas coisas para fazer, tanto trabalho, não é? Mas o que é muito bom é ver essa juventude com esse brilho no olho, não é? Com essa vontade, com essa coisa de eu vou para frente. E eu acho que isso é o fundamental. Eu adoro os meus alunos. A ECA pode ser muito melhor, assim como o ensino universitário, a USP, pode ser ainda muito melhor. Agora, o que você entende por melhor? Essa é a grande discussão. O que é o melhor? Além de precisarmos de infraestrutura, de melhores salas, mais equipamentos, mas isso não é só o melhor, isso é uma parte importante que nós precisamos. Sem dúvida. Títulos na nossa biblioteca, na nossa hemeroteca, enfim, na videoteca, equipamentos, salas, cadeiras mais confortáveis, etc. Nós precisamos de muita infraestrutura. Agora, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui. Qual é a nossa contribuição para o Brasil? O que nós pensamos no ensino superior? Que momento é este que nós vivemos? Qual é o nosso projeto de nação? Como o comunicador contribui para o nosso país? Então, eu acho que a ECA tem uma contribuição com a educação humanista, tem um papel fundamental na democratização do país, teve e continua tendo, nas grandes polêmicas e nas grandes discussões do país, os nossos alunos devem estar envolvidos do ponto de vista da discussão, de como vamos contribuir para melhorar. Então, isso é uma escola melhor. Estudar a linguagem na área de comunicação parece meio óbvio, não é? Porque é um material com o qual o profissional se depara a todo momento, seja o verbal ou o não verbal. O que é comunicação? Essa é a grande discussão da área da linguagem com a qual eu trabalho. O que é comunicação? Comunicação é um fluxo de informação? É o efeito que eu estou causando como produtora de uma mensagem em um outro? Não. Não. Comunicação é interação, é construção de sentidos, é troca. É um eu e um outro em sintonia, em alguma sintonia. Eu pretendo sair daqui aos 70 anos, não é? Na compulsória, se for aos 70 anos, então eu espero ter ainda algumas gerações para trabalhar com os jovens. E é muito bom dizer isso para vocês, porque é de fato muito sincero, muito honesto. Eu fico tão mais jovem a cada semestre, a cada primeiro semestre. Eu me sinto tão remoçada, renovada com os alunos. Eu me permito coisas que talvez uma senhora não se permitiria. Eu tenho grandes amizades. Eu não posso deixar de citar meus grandes amigos e até fazer uma homenagem aos meus professores da ECA, que foram meus professores no mestrado no Alvorado, e hoje são meus colegas, professores e professores que já faleceram. O professor Jair Borinho, que eu queria lembrar. A professora Maria Lourdes Motter. O professor Vigílio, eu já falei. O professor Sangeorge. O professor Ismar de Oliveira Soares, que é o mentor de um novo curso que a gente espera ter aqui na ECA, que é o Dia do Comunicação. E isso será, de fato, um grande desafio para nós, que será uma licenciatura na área de comunicação. A professora Maria Cristina Castilho Costa, minha amiga Mayra Rodrigues Gomes. Enfim, eu tenho grandes amigos e uma dívida, assim, eterna com os meus professores. Minha alfabetizadora foi a professora Guilmar, já falecida, é claro, velhinha. Mas eu me lembro muito dela. A professora Cândida, no meu primeiro ano de história, na primeira, na quinta série, minha professora de história, e meu professor Antônio Macedo, de francês, minha professora Bacega, enfim, são pessoas maravilhosas que fizeram a minha vida.